Os fruguês tão roleto e as garotas flertam A condição é a melhor pessoazão Se fosse bicicleta, nem vinha na reta Ela se abre porque o pai tá fortão Ela se abre porque o pai tá fortão Ela se abre porque o pai tá Independente do que aconteça Meu bom é que a cabeça e valuta Se for fácil demais, malandro esqueça Não busque atalhos, quem se vende é puro Era que tocou nos olhos do neguinho aqui Hoje levanta quando eu passo de BM E aquela coja que torcia pra eu desistir Uns paga pau e as outras chora e geme Eu nunca fui galã, mas me sinto interessante Quando as loucas chegam cheias de interesse Eu trato tipo skunk bem apertado na blunt Dá um trago, olha aí subiu mais esse Acorda brilhante por mais um dia que amanhece E o maloqueiro de joelha que só agradece Fudendo as estatísticas de quem falou esquece Não vai dar, mas Deus ouve minhas preces E não vai dar, mas Deus ouve minhas preces E não vai dar Os foguetão roleta e as garota fleta A condição é a melhor persuasão Se fosse bicicleta, nem vinha na reta Ela se abre porque o pai tá fortão Ela se abre porque o pai tá fortão Ela se abre porque o guio tá fortão E não vai dar, mas Deus ouve minhas preces E não vai dar, mas Deus ouve minhas preces